Música Nesta quinta-feira, 25 de abril, a cidade de Jaraguá foi sede da terceira edição do Encontro Regional 2024 do TCM de Goiás. Líderes políticos e importantes autoridades se reuniram para discutir a gestão pública sobre o tema Vedações e Responsabilidades dos Agentes Políticos. Os encontros regionais proporcionam ao TCM de Goiás a oportunidade de fornecer diretrizes específicas, delineando as limitações e responsabilidades impostas aos ocupantes de cargos políticos ou de liderança durante o último ano de seus mandatos. É muito importante nós qualificarmos, darmos essa capacitação para os nossos gestores para que eles saibam exatamente aquilo que pode e aquilo que não pode, como eu disse, principalmente nesse ano de eleição. Os encontros regionais aproximam o TCM dos municípios, levam a qualificação dos regionais, facilita a vida do gestor. Lembrando que nós temos várias mudanças na legislação, a nova lei de licitações, então essa aproximação é importante. Para nós, que estamos aí já a final de mandato, é um tema muito importante, para sabermos realmente o que pode e o que não pode fazermos agora na reta final. Então, que todos os gestores que estão presentes aproveitem bastante esse curso, que vai ser de suma importância para todos nós. Paralelamente, profissionais da engenharia, arquitetura e técnicos municipais embarcam em uma jornada de aprendizado através do curso dedicado à fiscalização de obras públicas. Com o próximo destino definido para Rio Verde, dia 9 de maio, o TCM de Goiás reafirma seu compromisso de fortalecer a colaboração com gestores municipais, sempre com o objetivo de aprimorar a administração pública em prol do bem-estar da sociedade. Nós temos acesso ao Tribunal de Contas como órgão amigo, parceiro dos prefeitos, que orienta, que consulta, que aproxima. Esse encontro mostra a boa vontade dos conselheiros, na presidência agora do conselheiro Joaquim, que também foi um prefeito, que sabe a realidade que era, juntamente com a sensibilidade do Ministério Público, aos órgãos hoje de fiscalização, que tem as prefeituras e essas novas gestões, que os prefeitos querem mostrar trabalho e precisam ser orientados antes de ser julgados ou até mesmo acusados. O Tribunal de Contas está aí exatamente para esclarecer dúvidas, para que o gestor não possa errar. Está aí para orientar, para você começar uma boa gestão. E também está, para poder, em caso que tenha algum tipo de atropelo num processual, que ele possa dar também os caminhos para ser corrigido. Então, o Tribunal de Contas do município é uma peça fundamental no contexto da nossa sociedade goiana. Porque a primeira infância é a fase mais importante da vida, né? E desde a gestação até os seis anos de idade, onde você forma os principais cidadãos do nosso país. E investir na primeira infância é você investir, inclusive, na economia, né? Porque cada dólar investido, você vai ter nove dólares de retorno na adolescência, na idade adulta, com baixíssimos níveis de criminalidade. Quer dizer, então, todo esse envolvimento dos tribunais, tanto de contas, quanto também do judiciário, é muito importante que a gente trabalhe nesse sentido e formando uma rede, né? A importância que são os municípios é onde tudo começa, é onde a população vive, né? E isso é um programa muito importante. E a importância é que aqui nós vamos falar sobre a transição. A transição de quem está deixando as prefeituras agora, quem está deixando as câmeras agora, e vai assumir os próximos mandatos. Então, é importante os prefeitos, os gestores, ficar de olho nas datas. Essas datas são muito importantes. A importância do encontro regional para os servidores municipais, ele tem a função de melhorar, aperfeiçoar a capacidade de respostas, de conhecimento, de informação dos servidores municipais em relação às necessidades do controle externo, da fiscalização e mesmo de observar o cumprimento das normas legais e constitucionais. Então, essa aproximação entre o Tribunal de Contas dos Municípios, o Ministério Público de Contas dos Municípios e as prefeituras municipais, no âmbito dos encontros regionais, ela serve para aprimorar o funcionamento das instituições municipais. Levando até o gestor público, seus auxiliares, aquilo que tem de novo na legislação. Exemplo são os encontros regionais, onde o gestor tem a oportunidade de tirar suas dúvidas, de fazer com que a administração dele possa ser cada vez mais eficiente e cumprir a legislação. Legenda Adriana Zanotto